Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em sete cidades. Olá, hora de passar o dia a limpo. A jornalista canoiense Kelly Miller, que está em Kiev, capital da Ucrânia, relatou em vídeo como está tentando deixar o país em guerra. Na manhã de hoje, a canoiense, o marido e a filha conseguiram sair do subsolo de um prédio, onde passaram o fim de semana. Oi gente, nós do grupo de brasileiros que está com as duas bebês, nós conseguimos chegar à estação central de Kiev. A embaixada acabou de nos trazer a documentação das duas crianças, da Micaela e da Giovana. E eu estou muito feliz com isso. Estou imensamente grata à embaixada brasileira por ter atuado de forma tão rápida e sem burocracia. Fica aqui meu agradecimento. Após as oito horas da manhã, o cenário estava favorável, inclusive a embaixada falou, hoje está bom. Então nós conseguimos carro para nos trazer até aqui. A estação está cheia. A intenção é pegar um trem para Varsóvia, na Polônia. Mas esse trem tem muita procura. Então nós vamos buscar outro trem, caso a gente não consiga entrar nisso. É muita gente aqui na estação. O nosso pessoal achou um cantinho, tá? É um cantinho no sol, onde a gente sentou porque estava muito frio. Eu vou mostrar eles para vocês daqui a pouco. Para vocês terem uma ideia aqui de como está a correria, ó. É muita gente, é muita gente. Tem lugares onde tem muito mais gente. O nosso grupo do Brasil, né? A gente procurou um lugar quentinho por causa das bebês. E nós estamos aguardando aqui o retorno de uma brasileira que fala um pouco de ucraniano. Ela foi tentar descobrir qual é o local que vai sair os nossos trens, qual plataforma. E vai voltar a nos avisar para daí a gente correr para lá e tentar entrar num desses trens. A Micaela está aqui bonitinha. A Giovana também está quietinha ali. Então vamos lá, gente. Uma ordem judicial determinou que a Prefeitura de Bela Vista do Todo pagasse R$ 27.400 ao empresário José Alden Bins, preso na terceira fase da operação E-Pater Filho. Ele está solto mediante habeas corpus desde agosto do ano passado. A determinação se refere à recuperação da malha viária em trechos críticos na localidade de Rio da Areia de Cima. Em resumo, a Justiça entendeu que a obra foi efetivamente cumprida e que se houve fraude no processo licitatório, a culpa não foi do empresário, mas sim dos responsáveis por manter a lisura no sertão. A Prefeitura de Bela Vista do Todo encaminhou a documentação judicial que permitiu o pagamento. Confirmou a execução das obras e disse que se limitou a cumprir a ordem judicial. A Polícia Militar Rodoviária divulgou nesta segunda um balanço parcial da Operação Alegria 2022. Na região do Planalto Norte, foram realizadas 87 atuações por excesso de velocidade, 20 por embriaguez ao volante, sendo que um condutor foi preso em flagrante por dirigir sob efeito do álcool. A operação segue até às 8 horas de quarta-feira. A Secretaria de Saúde de Canunhas informa que a unidade central, assim como hoje, estará aberta nesta terça-feira das 7 da manhã às 7 da noite para atendimento exclusivo de pacientes sintomáticos para a Covid-19. Na quarta, o atendimento será em horário normal em todas as unidades de saúde do município. Atenção! Carnaval não é feriado, mas todas as prefeituras da região estão em ponto facultativo e só voltam a abrir as portas na quarta tarde. Serviços essenciais, como o pronto-atendimento municipal, seguem funcionando 24 horas. Autarquias do Estado, como Polícia Civil, Militar e Bombeiros, além de casais celestes, trabalham em regime de plantão amanhã. O comércio pode abrir sem necessidade de pagar mão de obra com horas extras. Os bancos só reabrem na quarta ao meio-dia, mas várias lotéricas estarão abertas amanhã. A coleta de lixo ocorre normalmente em Canunhas. Estas foram as principais notícias de hoje. Uma boa noite e até quarta!